E aí pessoal, tá na hora do Sabe o Som e no episódio de hoje temos um artista que já apareceu por aqui. E é claro que ele tinha que voltar, porque cada uma de suas composições bate direto no nosso coração, trazendo mensagens e reflexões importantíssimas. Eu tô falando do cantor, compositor e instrumentista Alan Brandão, que é natural da Bahia, mas que já há alguns anos mora aqui em São José do Cão. E pra gente, ele reforça que o seu objetivo com a música é ser antena que capta, transcreve e transmite o que precisa ser dito, tentando fazer com que essa intermediação sirva para alguém ou algo. É por isso que no programa de hoje vamos ouvir Minha Gente, uma canção que olha na cicatriz da sociedade brasileira e faz uma crítica certeira, ao mesmo tempo em que toca também na esperança, trazendo a sede que ainda existe, quem se levante, quem lute por uma realidade mais justa e feliz. Com vocês, no Sabe o Som, Alan Brandão. Olhe pra essa gente de agora E nada lembra aquela gente de outrora festejar Tentam apagar nossa memória Mas as páginas da história não hão de perdoar Ainda tenho muita fé na minha gente Foi no passado, é no presente E amanhã vão levantar Eu deixo um recado aos ausentes Quem cala não consente, mas ajuda a assassinar Eu deixo um recado aos ausentes Quem cala não consente, mas ajuda a assassinar Colados na vanguarda do atraso Levarão pra sempre o fardo e terão de se explicar Colados na vanguarda do atraso Levarão pra sempre o fardo e terão de se explicar O dia tá escuro, mas o sol apareceu Nada ruim durar pra sempre E a fé nunca morreu Eu confio em minha gente Nunca hei de duvidar A alegria outra vez a de imperar O dia tá escuro, mas o sol apareceu Nada ruim durar pra sempre E a fé nunca morreu E a fé nunca morreu Eu confio em minha gente Nunca hei de duvidar A alegria outra vez a de imperar 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 A de imperar